Conforme prometido nessa série de vídeos, hoje nós vamos conversar sobre apps e artifícios tecnológicos que aumentam um pouco mais a segurança e a privacidade. Olá, queridos! Meu nome é Romulo Scholeva, autor do livro O Guia Tardil, que está disponível na Amazon. O link para ele está aqui embaixo na descrição. Todas as semanas, eu trago vídeos para vocês sobre desenvolvimento pessoal, profissional e humano aqui no endereço canal.uguiatardil.com Além disso, você pode curtir esse episódio na sua plataforma de podcast preferida. Basta pesquisar pelo meu nome, Romulo Scholeva, ou pelo termo O Guia Tardil. Se você gostar desse conteúdo, curte, compartilhe e comenta. Assim o canal cresce e poderei produzir conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. Nos últimos vídeos, nós falamos sobre segurança da informação, privacidade, anonimato, rastreio, rastreamento e capitalismo de vigilância para pessoas que usam a tecnologia no seu dia a dia e não são necessariamente da área de tecnologia ou da área de segurança. Todos esses vídeos estão aqui na playlist do card. O primeiro vídeo foi sobre conceitos, o segundo com dicas de segurança e o terceiro sobre privacidade e como diminuir o rastreamento através de configurações das plataformas como o Google, o Facebook e a Microsoft. Se você ainda não viu esses vídeos, sugiro que você assista a eles antes de prosseguirmos. Isso é muito importante porque usar qualquer uma das ferramentas sem entender os conceitos básicos pode trazer uma falsa sensação de proteção. Aliás, muita coisa que eu falei nos vídeos até agora pode potencialmente proteger você das consequências dos mega vazamentos que aconteceram recentemente no Brasil. Hoje, a ideia é mostrar alguns aplicativos e ferramentas que podem aumentar um pouco mais a segurança, a privacidade e diminuir o rastreio. Como esse conteúdo não é para especialistas em tecnologia e como a maioria das ferramentas são mais técnicas, eu fiquei um pouco na dúvida do que mostrar para vocês. Algo que traga um benefício sem exigir de colocar muito a mão na massa. Várias coisas que vocês verão provocam a perda de funcionalidades e tem opções avançadas que podem causar problemas. Então vamos combinar uma coisa, use por sua conta e risco, ok? Ah, e um detalhe super importante. Não encare os produtos e aplicativos como recomendações. Esse vídeo não tem patrocínio e é apenas o meu relato diante da experiência que eu tive ao longo dos anos usando essas ferramentas. Primeiro, gerenciadores de senhas. A ideia por trás dos gerenciadores de senhas é muito simples. Ao invés de você decorar cada senha, anotá-las em um local inseguro e ficar repetindo as mesmas, eles oferecem a opção de armazená-las em um local com a devida segurança. Existe um debate entre especialistas da área sobre as vantagens e as desvantagens de colocar todas as senhas no mesmo lugar versus o benefício de realmente poder usar senhas complexas e diferentes para cada necessidade. Afinal, ao não precisar lembrar de cada uma, podemos usar senhas melhores. E hoje em dia, isso é ainda mais importante. Quando empresas, sites e aplicativos são invadidos e as bases de dados dos usuários são comprometidas, muitas delas vão parar no mercado negro da internet e são vendidas. Você pode checar se o seu e-mail consta de algum grande vazamento acessando o serviço Have I Been Owned. Eu vou deixar aqui embaixo o endereço para vocês. Se você encontrar o seu e-mail no resultado de algum grande vazamento, eu sugiro que você troque suas senhas imediatamente e use senhas diferentes para cada um dos serviços que você tem. É claro que, como qualquer software, gerenciadores de senhas também estão sujeitos a falhas. Por serem tão importantes, eles estão sempre sobre forte análise e auditoria. Tudo somado e seguindo as melhores práticas colocadas nos vídeos anteriores, eu tenho uma tendência de achar que as vantagens são maiores do que as desvantagens. Existem inúmeras opções no mercado, mas eu quero trazer duas que são bastante conhecidas, já estou no mercado há bastante tempo, e tem um histórico bem interessante no que diz respeito a segurança. O primeiro é o Bitwarden e o segundo é o 1Password. Todos eles têm versão para PC, para dispositivos móveis, com a capacidade de reconhecer campos com senhas e facilitar o preenchimento. O 1Password, se escreve 1Password, é o produto mais completo e redondo em termos de interface e ajuda a checar se o seu e-mail consta de algum grande vazamento e avisa inclusive se o site que você está acessando no momento foi comprometido. Já o Bitwarden, apesar de ser um pouco mais rudimentar, ele leva a vantagem de ser código aberto. No vídeo passado, eu falei da importância de usar a autenticação de dois fatores. No caso dos agregadores e dos gerenciadores de senhas, é essencial e eu diria até que mandatório. Não use um gerenciador de senhas sem autenticação de dois fatores. Agora vamos falar sobre antivírus. Essa é uma indústria quase tão antiga quanto a da computação pessoal. Hoje em dia, todos os sistemas operacionais modernos oferecem um nível mínimo de proteção, mas um bom antivírus pode fornecer um passo adicional importante. Por outro lado, existem dois fatores que me incomodam bastante nas soluções atuais. Primeiro, o uso indiscriminado de táticas de aversão à perda ou medo. Todas as soluções que eu usei nos últimos cinco anos tentam causar medo para vender extensões dos seus próprios produtos, alertando sobre supostos riscos que não necessariamente existem. O segundo é que o usuário é bombardeado com mensagens de produtos e funcionalidades adicionais e muitas vezes não há como fugir desses avisos. É uma situação que chega a ser bastante irritante. Um exemplo disso é que hoje, praticamente todas as soluções oferecem gerenciadores de senha e VPN junto do mesmo pacote e vão encher seu saco para que você use essas opções. Eu falarei adiante sobre VPNs e você até pode escolher usar essas funcionalidades de um único fabricante, o que torna a situação bem prática, apesar de eu achar que as alternativas são melhores e diversificar tecnologias é uma estratégia interessante. Dito isso, faço três sugestões. Kaspersky, Bitdefender e Norto. Todas as três têm pacotes para múltiplos dispositivos e funcionam em diversas plataformas. Assim, com uma única assinatura, você cobre tanto o PC quanto o dispositivo móvel. Essas opções também têm demonstrado, ao longo do tempo, uma excelente capacidade de detectar, impedir e reparar problemas causados por código malicioso, como demonstrado em testes independentes. Eu gosto particularmente do antivírus da Kaspersky porque ele possui a menor quantidade de mensagens de marketing intrusivas e dá para você contratar apenas, pagar apenas pelo componente antivírus. Já o Norton oferece um recurso interessante para usuários Android. Ao acessar os aplicativos que você faz download na Play Store, ele faz uma classificação nos dizendo se o app é ou não seguro. Como eu entendo que existem inúmeras outras opções tão boas quanto esses três, sugiro que você dê uma olhada nos resultados dos testes feitos por órgãos independentes, como o Instituto AV-Test. Eu vou passar para vocês algumas dicas adicionais para você escolher uma boa solução além da pontuação nos testes. Primeiro, que a assinatura permita cobrir as plataformas de dispositivos que você possui hoje. Segundo, que a solução não só monitore o sistema de arquivos, mas aquilo que você baixa da internet via navegador ou loja de aplicativos. Terceiro, funcionalidades extras como anti-spam, gerenciador de senhas e VPN são legais, mas investigue se você vai precisar pagar mais por essas funcionalidades. Anti-spam e checagem de e-mails vale a pena, mas VPN talvez não. E é o que a gente vai ver na sequência. Se tem um assunto mal compreendido e mal comercializado, é esse. Uma rede privada virtual é um túnel criptografado entre dois pontos. No caso, entre o seu dispositivo e o provedor do serviço. Para falar um pouco mais sobre esse recurso, é necessário a gente entender um pouco como ele funciona. Todo dispositivo conectado à internet possui um endereço de rede IP válido de saída. Quando você acessa qualquer conteúdo, é estabelecido um canal de comunicação entre o seu dispositivo e o servidor remoto. O servidor remoto normalmente sabe qual é o seu endereço e todo o dado ou metadado não criptografado será visível para qualquer um que esteja no meio do caminho. Por exemplo, se você estiver conectado em uma rede Wi-Fi pública em um café, o invasor poderá enxergar o seu tráfego assim como o provedor de conexão. O que a VPN faz é embaralhar ou criptografar todo o tráfego até a ponta do fornecedor do serviço de VPN. Então, se alguém estiver escutando o tráfego da rede em qualquer ponto entre você e o provedor de VPN, incluindo na rede local Wi-Fi, não conseguirá entender o conteúdo nem o metadado. Para a internet, o seu endereço de saída deixa de ser o endereço local válido e passa a ser o endereço do provedor do serviço de VPN. Então, se você estiver fechando uma VPN com um servidor na Alemanha, para a internet é como se você estivesse, em princípio, na Alemanha. Isso traz alguns efeitos colaterais indesejáveis, como, por exemplo, os sites e serviços que você acessar acharão que você está na Alemanha e provavelmente mostrarão conteúdo em alemão por padrão. Um outro efeito colateral é que as redes sociais e os sites que fazem rastreamento comportamental ficarão um pouco perdidos sobre onde você está e provocarão a autenticação de e-mail, celular ou podem até bloquear a sua conta. Entenda que, como o provedor de VPN é a sua ponta de saída, ele terá acesso a todo o conteúdo não criptografado. Ou seja, é importante escolher um fornecedor de VPN que seja auditado e confiável. Agora, vamos falar sobre as estratégias de marketing desses fornecedores que beiram a piada. Você verá por aí um monte de reportagens e análises comprovando como os serviços são bons ou a sétima maravilha da internet para manter você seguro. Muitos serviços anunciam abertamente que usar uma VPN traz garantia de 100% de segurança, privacidade e anonimato. Como se não bastasse a falácia de garantir a segurança, nenhuma dessas informações é verdadeira. Eu vou repetir, nenhuma dessas informações é verdadeira. A única afirmação que pode ser feita é que o seu tráfego entre o seu dispositivo e a ponta de saída no fornecedor de serviço estará protegida contra interceptação. Isso é importante quando se viaja muito e usa-se redes públicas com frequência, mas uma VPN não protegerá você contra código malicioso ou vírus. Não trará 100% de privacidade, exceto contra vigilância na rede local, muito menos garantirá anonimato. Para quem quiser detalhes mais técnicos sobre VPNs, eu sugiro o ótimo vídeo do canal de um Linux que eu vou deixar aqui na descrição para vocês. E é exatamente por esses motivos que eu não vou arriscar recomendar nenhum serviço de VPN, mas vou dar duas dicas sobre como escolher um. Primeiro, procure serviços que sejam transparentes, tenham políticas de retenção de informações claras e, preferencialmente, sem a captura de dados do usuário ou logs. Se possível, que sejam auditados externamente. Segundo, verifique qual o país da jurisdição do serviço. Se a empresa afirma não guardar logs, mas a jurisdição é nos Estados Unidos, por exemplo, a probabilidade dessa informação ser falsa é alta, porque as leis dos Estados Unidos obrigam a retenção de logs. Agora vamos conversar sobre mais um assunto polêmico. Extensões ou add-ons aumentam as funcionalidades dos navegadores através de componentes de terceiros. Existem centenas, talvez milhares de extensões que melhoram a privacidade e o rastreamento. Mas todas as extensões podem potencialmente acessar tudo o que você faz dentro do navegador, inclusive mudar as informações que você vê. Portanto, tenha muito cuidado na hora de instalar uma extensão. E é por isso que eu vou recomendar apenas três extensões de código aberto, sendo duas delas fornecidas pela Electronic Frontier Foundation, uma organização que luta em defesa do direito à privacidade e liberdade de expressão. São elas o HTTPS Everywhere e o Privacy Badger. A primeira força uma conexão criptografada, SSL, entre o navegador e o site do qual você está visitando sempre que possível. E a segunda filtra requisições de rastreamento. A terceira recomendação que eu quero fazer é o Ublock Origin, que além de filtrar boa parte do rastreamento dentro do navegador, também bloqueia endereços da internet que distribuam conteúdo malicioso e anúncios. Apesar de ser uma ferramenta poderosa, com várias opções mais técnicas, a configuração padrão já traz uma série de benefícios. Extensões que filtram rastreamento ou anúncios vão contra a estratégia de negócio de empresas como o Google. E não é de se espantar que ações retaliatórias tenham acontecido no passado contra essas extensões. Como o Mozilla Firefox é um navegador que tem uma política de privacidade clara e um dos menores níveis de conflito de interesses, a minha sugestão adicional é que você mude de navegador para ele ou para outros que sejam orientados à segurança e à privacidade, como o Brave. Mas não importa muito o navegador que você escolha usar. Essas extensões que eu recomendei para vocês, na data da publicação desse vídeo, estão disponíveis tanto para Chrome quanto para Firefox, Brave e para Edge. A próxima dica é um aplicativo para PC que ajuda a melhorar a privacidade no ambiente Windows 10. Você deve ter percebido no último vídeo que muitas das minhas opções de privacidade, no caso no Windows 10, estavam bloqueadas. Pois é, o WPD ou Windows Privacy Dashboard altera uma série de configurações no sistema que diminuem consideravelmente a quantidade de informações enviadas para a Microsoft, além do que já é possível fazer dentro da interface do sistema operacional. Mas aqui cabem duas observações. Não é que a Microsoft exatamente goste de aplicativos que fazem coisas assim e é bem provável que algumas das modificações sejam revertidas por atualizações. Então é importante saber que, se você desejar usar o WPD a cada atualização do Windows, você precisará atualizar o WPD também e provavelmente reaplicar tudo. Segundo, de todos os aplicativos sugeridos, talvez esse quebre coisas no seu sistema. Certamente a assistente Cortana deixará de funcionar e o recurso o meu telefone também, aquele que permite que você use o seu celular Android através do PC. Ou seja, antes de usar o WPD e falar nos comentários que recursos que você gosta deixaram de funcionar, saiba que tanto a decisão quanto a responsabilidade de usar este ou outros aplicativos são suas. Mas se você topou seguir em frente, a configuração do aplicativo é super simples. Gente, quando você abre o Windows Privacy Dashboard, o WPD pela primeira vez, você vai encontrar essa tela que vocês estão vendo aqui, basicamente com três opções. Você tem a opção de privacidade, a opção de bloqueio e a opção de aplicativos. Na opção de privacidade, você tem as configurações divididas basicamente em dois grupos. As configurações padrão e as configurações avançadas que estão escondidas. Então, se você clicar no botão Disable All, ele vai desabilitar todas essas configurações padrão. Se você expandir aqui Show Advanced Settings, você vai ver que ele vai entregar para você uma série de configurações avançadas, adicionais, que eu não recomendo que a maioria das pessoas use essas configurações que estão aqui. Porque as configurações padrão, elas praticamente não vão quebrar muitas funcionalidades do seu Windows. Mas se você mexer nas configurações avançadas, é bem provável que coisas deixem de funcionar. E para a maioria das pessoas que usa o Windows apenas como ferramenta de trabalho, eu acho que não é uma boa entrar muito nessas opções avançadas. Mas, claro, se você se sentir à vontade, se você se sentir confortável em explorar mais essas configurações, é com você. Mas saibam disso. As configurações padrão, você corre um risco menor de afetar o seu sistema ao ponto de perder alguma funcionalidade que você ache importante. Já se você mexer nas configurações avançadas, esse risco é um pouco maior. Na segunda configuração, se a gente voltar para a página inicial, nós temos aqui a opção, a segunda opção de bloqueio. Nessa opção de bloqueio, nós podemos bloquear a comunicação do sistema operacional com a telemetria. Então, quando você escolhe essa opção de bloqueio de telemetria, o que você está fazendo basicamente é isso. Você está informando a WPD que ele deve usar os seus artifícios para impedir o Windows de entrar em contato com a Microsoft e repassar essa telemetria. Não acho interessante mexer nas outras duas opções. Primeiro porque, na opção de extras, várias coisas vão deixar de funcionar que você pode usar no dia a dia, como, por exemplo, Skype, Outlook, o próprio Office. E se você desabilitar o Windows Update, você vai ficar sem receber atualizações do Windows, que pode trazer muito mais insegurança você usar um sistema desatualizado do que bloquear essa comunicação com a Microsoft. E na terceira opção, você pode desinstalar aplicativos que estão instalados por padrão no seu computador e você também pode desinstalar aplicativos do sistema. É outra opção que eu sugiro que vocês não mexam, porque isso pode trazer mais problemas do que solução para a maioria das pessoas. Por último, quero conversar com vocês sobre um aplicativo que eu descobri anos atrás e uso desde 2015, o AdGuard. Ele funciona agindo como um intermediário entre as conexões do dispositivo e a internet. Para tudo o que é trafegado pela rede, o AdGuard checa o destinatário características da conexão à procura de acessos maliciosos, conteúdo de anúncios e rastreamento, bloqueando o que ele considera inapropriado. Apesar de não ser uma opção de software livre com código aberto que pode ser auditado, tem demonstrado ao longo dos anos ser confiável e até a data da gravação desse vídeo sem evidências ou considerações graves de segurança. Inicialmente, um aplicativo para filtrar anúncios no celular, a plataforma evoluiu para uma solução mais completa, que agora inclui proteção contra conteúdo malicioso e rastreamento, fazendo um excelente trabalho em dispositivos Android e PCs com Windows. Mas é importante colocar uma coisa. Alguns aplicativos que eu mencionei não são abertos, open source ou software livre. Por serem de código fechado, não há forma da comunidade checar a procura de brechas ou falhas diretamente, analisando o código-fonte. O que eu posso afirmar sobre a segurança deles é que, até a data da gravação desse vídeo, eu fiz o possível ao meu alcance, pesquisando pelo tema, mas não encontrei falhas graves publicadas ou relatos de comportamento considerado inadequado. E é isso, gente. Com todas essas sugestões, o seu nível de segurança deve aumentar e o rastreamento diminuir. É bem provável que perceba de cara muitas das propagandas que antes apareciam no seu navegador, elas simplesmente não vão mais aparecer. Outras que pareciam perseguir você pela internet começaram a ficar cada vez mais genéricas. Lembre-se, mais importante do que qualquer aplicativo apresentado é seguir as recomendações dos vídeos anteriores. Para finalizar, quero colocar uma coisa para vocês que eu gostaria que não fosse necessário. Eu, como usuário, gostaria de não precisar de nenhum dos artifícios que eu mostrei. É uma pena que mais de 90% das pessoas hoje estejam sujeitas às políticas de privacidade e termos de licenciamento de uso das empresas que nos sujeitam a essas condições. Se você está realmente preocupado com a sua segurança e com a sua privacidade, eu sugiro que você considere seriamente migrar para uma plataforma de software livre como o Linux, que além de realizar muito menos rastreamento, é muito mais flexível, apesar da curva de aprendizado ser maior. Gostou desse vídeo? Curte, se inscreve, compartilhe e clica no sininho. Assim a gente cresce e ganha capacidade de produzir com conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. Um grande abraço, um beijo, de acordo com a pertinência, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.